A advogada de esquerda, Dina Boloarte, tomou posse nesta quarta-feira no Congresso do Peru como a primeira mulher presidente da história do país, horas após o próprio parlamento destituir Pedro Castilho, de quem ela era vice e foi acusado de tentar um golpe de Estado. Boloarte fez um juramento por Deus pela pátria e pela Constituição e disse que assume a presidência de acordo com a Constituição Política do Peru a partir deste momento até 28 de julho de 2026, quando deve completar o mandato original de Castilho. Ela acrescentou que entre seus compromissos está o de defender a soberania nacional e cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis de seu país. Antes de ser uma política, sou uma cidadã peruana e mãe, que está plenamente consciente da pesada responsabilidade que a história coloca sobre os meus ombros, disse ela antes de reforçar seu posicionamento de que houve uma tentativa de golpe de Estado promovida por Pedro Castilho. Castilho foi destituído pelo Congresso após anunciar a dissolução temporária do próprio parlamento e a criação de um governo de emergência nacional. Isso ocorreu horas antes dos congressistas debaterem em plenário uma moção de destituição dele como chefe de Estado por incapacidade moral permanente para ocupar o cargo. Ele foi detido na sede da Prefeitura da capital do país, Lima. Estamos agora. Obrigado.